Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega e ainda tem lua Passa a noite toda nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem ama Mas eu gosto assim Ele não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem ama Sem ama Sem ama Mari Fernandes Olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem ama Mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem ama Sem ama Sem ama Sem ama Sem ama Sem ama Mas eu gosto assim A Mari não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega com 아닌 A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar A gente usa cama só pra se usar Sem ama Sem ama Mas eu gosto assim A gente usa cama só pra se usar Sem ama